Você quer uma gestação mais tranquila? Gostaria de lidar melhor com sua parte emocional? Se preocupa com a saúde sua e do bebê? Quer um pós-parto mais tranquilo? Hoje eu vou te dar quatro benefícios do uso dos florais de bar desde a gestação. Fica comigo até o final. Olá, meu nome é Vivian Ferraroni, sou terapeuta floral sistêmica registrada pelo Batcenter. Eu trabalho, entre outras coisas, com programação neurolinguística, disciplina positiva e sou especializada na área materno-infantil. Hoje eu vou trazer para você quatro benefícios do uso dos florais durante a gestação. Os florais não contêm parte de planta, diferentemente de óleos essenciais e até mesmo da homeopatia. Os florais trabalham apenas com a energia vibracional, a consciência das plantas. Dito isso, os benefícios durante a gestação são que Primeiro, que os florais não são contraindicados na gestação. Ao contrário, os florais não têm efeito colateral e também podem ser utilizados conjuntamente com qualquer outro medicamento alopático que você esteja utilizando no momento. Os florais, eles te auxiliam a mergulhar um pouquinho mais nas suas emoções. E com isso, você consegue conhecer o que está sendo trazido à tona durante a gestação. A gente diz muito que durante a gestação, nossas emoções vêm à flor da pele. A mulher grávida é muito instável. Ah, é por conta dos hormônios. Não é só por conta dos hormônios, não. Eu costumo dizer que a gestação é uma TPM constante. E a TPM o que é? Nada mais é que uma caixinha de Pandora. Tudo aquilo que a gente foi vivendo e de alguma forma foi enrijecendo emocionalmente, não foi visto, não foi olhado, aquelas emoções, aquelas experiências que não puderam ser digeridas ou trabalhadas por nós, de forma a serem expressas, de forma a serem dissolvidas no nosso campo vibracional, elas vão ali para debaixo do tapete. Que é o que a gente chama de TPM. Quando a gente entra naquele período pré-menstrual, isso vem à tona. E o mesmo acontece durante a gestação. A gente acessa essa caixinha. Com todas essas sombras, com todas essas emoções que a gente não quis ou não teve oportunidade de olhar até agora. Então, os florais ajudam você a lidar melhor com essas emoções. De uma forma gentil, e como a gente usa o termo descascar a cebola, peeling the onion, os florais vão camada a camada trabalhando essas emoções que ficam a flor da pele. Com isso, você lida melhor com a sua saúde emocional, consequentemente saúde física, você se beneficia e o seu bebê também. Um fato muito interessante, presta atenção, que pouca gente tem essa informação. Candace Pert, doutora da Universidade de Washington, já falecida, fez um estudo durante anos mostrando que as nossas emoções também influenciam na parte genética. Ou seja, o que você está sentindo agora vai influenciar na genética do seu bebê. Olha a importância disso, gente. Então, com isso, nos estudos que ela fez, ela demonstrou que certos genes, por exemplo, tem diabetes na minha família, né? Meu pai tinha, minha bisavó tinha, minha avó tinha, meu filho com certeza vai ter. Não. Segundo Candace Pert, alguns genes, essas expressões genéticas, elas são ativadas pelas nossas emoções. Candace Pert demonstrou que o que nós sentimos, as nossas emoções, são capazes de ativar ou inativar propriedades, traços, expressões genéticas que trazemos, mesmo que sejam de histórias familiares, por exemplo, diabetes. Então, você não está condenada. Se você consegue ter uma saúde emocional boa, equilibrada, se você consegue ter equilíbrio emocional, provavelmente você não vai ativar esses genes. Eu espero que você tenha gostado, lembre-se de se inscrever no canal, acionar o sininho e, claro, compartilhe com suas amigas. Te espero no próximo vídeo.